Nesse vídeo sobre o Windows, você vai aprender a desfazer a exclusão de um arquivo sem abrir a lixeira. Após excluir um arquivo, é bem comum abrir a lixeira, clicar com o botão esquerdo no mouse no arquivo, botão direito, em seguida em restaurar. E agora você vai aprender um método mais simples. Após excluir o arquivo, pressione as teclas CTRL e Z. Pronto, o arquivo já está de volta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!